O distrito de Aveiro já possui mais um atraente local de visita obrigatória. Para os amantes de caminhadas e apreciadores de natureza em estado puro, nada melhor do que experimentar fazer os 8 km de passadiços sobre o rio Paiva, em Eroca. Este desafio contempla um cenário único e situa-se junto a descidas de águas bravas, cristais de quartzo e espécies em risco de extinção na Europa. Suspenso acima do rio por uma estrutura fixa em costa rochosa, o percurso pedonal estende-se entre a praia fluvial de Espionca e a do Araíno. Trata-se de um passadiço que é essencialmente plano, mas que sensivelmente a meio do trajeto inclui 500 de graus desde a garganta do Paiva até à cascata da Aguiera e ainda uma ponte móvel de acesso à Alvarenga para que os habitantes da aldeia possam cruzar o rio para usufruir da estrutura pedonal. Esta região foi sempre de difícil acesso por causa dos desfiladeiros muito íngremes e os locais até aqui intocados e no cantos percorridos, aos quais só se chegava de barco. Depois de alguns meses de intenso trabalho, foi criado um percurso especial de contacto privilegiado com um património natural impressionante de grande biodiversidade com espécies raras e muitas de aspecto interessante. Ao longo do trajeto há oito biospots com painéis informativos sobre as espécies animais, vegetais e minerais que podem observar-se na envolvente. Este património integra a rede Natura 2000. Para o uso fruto pleno deste trajeto, os visitantes podem contar com a oferta de fondos naturais de água potável devidamente testadas para consumo e com indicações regulares de localização geográfica para rápida contextualização em caso de emergência. Assim, se alguém que não conhece a zona se sentir mal, os bombeiros saberão o local exato a que devem aceder.